Vamo lá, hein? Que encontro! Gente, primeiro, obrigada pelo tempo de vocês aqui pro Melete. Imagina, a gente é muito obrigado mesmo a fazer isso. A primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, ah, vou entrevistar o mocinho e o vilão, mas na verdade não tem mocinho no filme, né? Eu vou dizer que eu acho que o mocinho é um grupo. É um grupo de idiotas. Um milhão é pra fazer isso por muito tempo. Um milhão? Que milhão? E apesar de terem a moral meio torta, é um grupo que você quer que dê certo. Eu gosto de fazer analogia também com o Se Bebê Não Case, que é o primo americano, né? Ele precisa drogar aquelas pessoas pra eles cometer atrocidades. O brasileiro não precisa tomar droga nenhuma. Eu acho que o rei da zoeira nesse filme é o Lúcio Mauro. E como que era o clima no set? Como vocês receberam ele lá e como era... Porque dá pra perceber que vocês são muito amigos. Todos nós ali somos muito reverentes ao Lúcio Mauro. Mais ao meu tempo, somos colegas de trabalho. Teve uma cena, por exemplo, onde ele meteu uma piada muito engraçada. Depois, quando foi gravar de novo, ele não fez essa piada. Eu falei, Lúcio, tem uma hora ali que você fez uma piada e foi tão bonitinho assim, ó... Rondou outro e ele, pá, piada. Como roteirista da coisa, eu tava vendo que aquilo ali ia ser muito melhor pro filme. Então tem essa relação com ele que somos iguais. Que beleza! Como você falou, você é o roteirista também, um dos quatro roteiristas do filme. E ele tem muitas referências na cultura pop, coisas nerds. Galera, cara, vai lá na Croft. Claro, com o corpo de Bob Esponja. Vocês se consideram nerds também? Eu sou super nerd, mas nunca fui do videogame, porque eu sou ruim. Eu adoro jogar jogo de tabuleiro, reúno amigos pra jogar. Você é meio assim, não? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Pego ondas gigantes no Portugal. Mas eles são nerds, sim, os personagens são. E eu acho que isso é a vingança dos nerds, é da humanidade. O James Bond faria numa situação como essa. É aquele cara que na escola, ele tava ali no canto, mas o cara tava produzindo coisas de alta qualidade. Vivemos, graças a Deus, esse momento. Que época incrível pra ser nerd. Chega de hegemonia do moço. Pobre do Stallone. Eu queria pedir pra vocês chamarem os seus do Malete pra assistir o filme. Pessoal da Omelete, dia sete de... Vamos de novo. Ai, 2016, que delícia. Sabe o que eu ia te falar? O quê? Foi no cinema. Tá passando o quê? Vai Que Dá Certo 2. Não, não. Sim! Ah, vingança dos nerds. Uma comédia muito doida, com uma galerinha muito batuta. Vai lá assistir Vai Que Dá Certo 2. Tem uma pá de gente que você tem que assistir pra se divertir. Piada, tiro e beijo na boca. Quer mais? Muito obrigada, é isso. Valeu, Omelete. Tchau, tchau. Tchau, tchau.